Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente também pra vocês. Eu tô aqui numa feira de utilidade doméstica. Acabei de chegar, tô indo encontrar uma amiga. Cheguei aqui, tô aqui dentro da Expo Brasil. Olha quem tá aqui comigo. É a Ilka, a Ilka do canal Mulher em Casa. Gente, vou deixar o link do canal dela aqui, ela tem um canal muito bacana. E é um prazer encontrar com ela aqui, gente. Prazer também. Ai, minha querida, muito legal. E outra muito querida também que tá aqui com a gente. Oi gente, eu de novo. É a Lígia do canal, bem-vindo ao nosso AP. Mas aquele vídeo ainda não saiu, você vai sair agora. Tá, tá bom. Tô aqui. Olá pessoal. Não é porque a gente já gravou um outro vlog, só que não vai ao ar por agora. Aí ela tá olhando de novo, aí ninguém vai entender nada, né? É dando spoiler no canal. Então, gente, olha só. Aqui tem cada coisa linda. E a gente vai dar uma olhada, só que não pode filmar em algumas lojas. Mas a gente vai tentar, né, Ilka? É, vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue. Pra elas. Vamos tentar a Lígia mostrar? Então, gente, olha, esse vlog vai tá no canal da Lígia, no canal da Ilka. Então, que eu não consegui gravar, as duas vão gravar, enfim. A gente vai tentar fazer aí a nossa festa por aqui. Acompanhem, gente. É, acompanhem. O canal delas vai tá aqui embaixo no box de informações. A Ilka já vai vlogar, ó. Tô tentando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que legal. Ai, que coisa mais fofa. Ai, olha só, gente. Tô tentando de foar. Ai, as invejosas vão dizer que isso aqui é cafona, que é brega. Mas não é, gente. Olha que fofo. Apaixonei. Tem de pouco também. Olha só, meninas. Olha só, meninas. Olha só, meninas. Pra quem assistiu meu vídeo de comprinha aí, olha aqui o que eu achei. Olha que bacana. Aquelas suqueiras. Aquelas suqueiras. Olha, tem de cada... Olha essa vermelha. Que coisa mais linda. Gente, muito legal. Gente, olha só isso. É de pirar. Tô com vontade de comprar tudo. Olha só. Olha isso aqui de cupcake. Isso aqui é o paraíso pra nós, meninas de casa. Olha só essa chícara toda igual, gente. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Olha essa decoração. Olha que coisa linda essas panelas. Gente, não tem como não se apaixonar, né? Não. Olha só esses cupcakes. Que fofos. Gente, tem muita coisa linda nessa feira. Vale muito a pena. E eu tô aqui. A gente ainda nem andou a metade da feira, né? Nós chegamos aqui, era que horas? Onze, umas onze e meia, mais ou menos. Onze e meia, né? Mais ou menos. Tô meio dia e meia agora. A gente chegou por onze e pouco, mas pra gente credencial e tudo, né? Tem uma hora só que a gente tá aqui nessa feira, mas de, olha, dá vontade de comprar tudo. Mas aí, eu já tava assim, escolhendo o que eu ia comprar. Aí, a Ilka me veio com a triste realidade. A Lígia viu que é dois mil mínimo. Aí, a gente, assim, eu, ai, eu quero levar isso, eu quero levar aquilo, eu quero, que é tudo muito barato. Ai, eu quero um pouquinho, obrigada. Dá vontade de comprar tudo, né? Dá vontade, né? De comprar tudo. Aí, acho que aí, a Lígia que falou, Val, o mínimo pra compra, dois mil reais. Uma tabela enorme lá, assim, um aviso enorme lá, né? Avisando, a partir de dois mil reais. Ai, gente, Bahia, o que que acontece, né? A pessoa aqui já ficou triste e que eu já tava super empolgada, porque eu ia comprar coisas aí. Aí, a Ilka, Val, o que que você vai fazer com tanta coisa? Aí, eu... Porque, gente, é caixa. Caixa com 24, caixa com 16, 48, o que que ela vai fazer? Aí, tipo, cada caixa é 13, 15 reais. Aí, o que que a pessoa... Gente, a gente pensou até que fazer sorteio pra vocês, não foi igual. Aí, a gente pensou até que fazer sorteio. É, é verdade, ia ser uma boa. Mas, gente, mas não dá. Aí, eu falei assim, ah, eu vou dar de presente, eu vou fazer sorteio, a gente divide entre a gente, a gente faz a festa, dá pra mãe, pra tia, pra prima. Coloca brigadeiro nos cotinhos. Nossa, tem muita utilidade. Mas, aí, a triste realidade veio e aí a gente falou assim, ai, meu Deus, não dá. A gente falou assim, ah, nós tínhamos que estar em 20, né? Pra cada um ver, então, 100 reais. Pois é, exatamente. E aí, olha que 100 reais eu ia comprar coisa pra caramba. Mas, infelizmente, vamos ver se a gente consegue ganhar uns brindes, a gente já conseguiu ganhar um. Aí, ainda tem muita feira pra gente rodar aí, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, né, gente? Hoje é dia da mulher, né? Quer mostrar o que a gente ganhou? É, a gente ganhou um potinho, olha. Eu ganhei dois potinhos. Ah, então, tá bom. Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui. Olha, a gente ganhou cada um, né? Olha, a família, a família, monta aqui. Olha que graça. Cada um ganhou um potinho. E a cereja. E a cereja do bom cupcake de pote que a gente ganhou. Depois eu vou mostrar em detalhe que esse pote aqui tem um diferencial bem bacana. Eu já tinha até falado no canal que eu estava, assim, me desfazendo de potes, né? Mas, às vezes, eu tenho observado que pote de vidro tá muito caro. E, às vezes, um ou outro desse aqui, né, gente? Acho que não faz mal. Eu acho. Olha, nós estamos aqui agora. Uma pracinha de alimentação. Olha que fofo. Tem muita coisa pra comer. Mas, olha aqui, a gente deu uma paradinha aqui agora. A Yuka tá tomando uma água. E derrubando tudo. E derrubando tudo. A Lígia tá ali. Chegar em casa. Gente, olha, foi, assim, tudo tão corrido. Que eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês o lanchinho que nós fizemos. A gente começou a conversar, conversar. Imagina, três donas de casa. Quando se junta, gente? Não tem como, né? É muito blá, blá, blá. E como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você dá conta daquilo? Como que você... Olha, enfim. Acabou que a gente lanchou. A gente ainda deu mais uma voltinha na feira. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. E agora eu cheguei em casa. Tô só o pó da rabiola. Super cansada. E eu vou tomar um banho, então. Descansar. Pra poder trabalhar mais um pouquinho. Pensa que a gente vai descansar. Sabe aquele ditado? Enquanto você descansa, você carrega pedra? É bem assim. Enquanto eu descanso no meu sofá, que tá ali, ó. Olhando pra mim, eu olhando pra ele. Eu vou editar vídeos pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Só registrei alguns momentos. São pessoas queridas, amigas queridas aí que o YouTube traz pra gente. É tão bom conhecer pessoas novas, né? Nossa, eu fico tão feliz. E é isso. Não deixa de visitar os canais das meninas, que vai estar aqui embaixo no box de informações. Corre lá. Dá umas piadinhas nos canais delas, que eu sei que vocês vão gostar. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!